Vale a pena voltar a jogar e começar do zero ou esperar o Mir5? Mano, o Mir5 vai demorar, velho. Mir5 aí eu prevejo mais uns dois anos até o lançamento dele. Voltar... Começar do zero no Mir4? Mano, você vai ter que caixar alguma coisa. O dinheiro que você vai gastar no cash, você já pega uma continha 130 e mexe nela, tá ligado? Bota-se que o tio pegou uma Urus no plástico. Não vai nunca, velho. Meu sonho é o Pala 67. Pala 67 é da hora, velho. Bolzinho quadrado é brabo demais. Tava pensando em pegar uma, mas é muito roubada em São Paulo. Isso é. É roubada pra caralho. E não faz seguro, velho. E não faz seguro, mano. É uma craque do que entrou no Mir4, é verdade. Coloca um adesivo da Rota. Aí já é foda. Aí você vai tomar e é tiro antes do cara tentar te assaltar. Ele vai dar um tiro na sua cabeça. Imagina, Costinha. Subindo um morro aí do Rio de Janeiro aí. Um golzinho quadrado com o adesivo do Bop. É ele sim, pô. Mano, moto eu gosto, mas em São Paulo se torna mais perigoso que ter carro, tá ligado? Eu tinha moto, mas eu vendi. Tu falou que o Mir5 vai demorar. Ai, ai, viu, propaganda. Não, não é propaganda. É o que já sai, inclusive, da 1,5, pô. O cara não tem nem data de lançamento. Dinheiro faz dinheiro. É, mais ou menos isso. Achava que o tio andava só de H2, de Hummer. Vai sair no final do ano no Coreia e no Global ano que vem. Ah, o Legends of Mir, né? Mas será que não vai ser mais um MirM da vida, não? Lopar? Tenho uma 750 da Honda sozinha, mano. Hoje eu só tenho carro, velho. Um carrinho meu de trampo. É o elétrico. Tenho mais dois. Todo dia a dia. E armagedom, boa noite. Eu tinha alguma coisa agora? Praça, alguma coisa? Era 8 horas, não era? Era 9 horas. Boa, Samu, canais demais, mano. Tem amassar esses caras aí mesmo. Eles telaram muita gente aí pra contestar vocês. E SA é assim, tá ligado? Você ataca um server, os caras infla. O SA12 deve ser lagado até hoje. Tanto negros que tinha aquele server, velho. Mas 3, 4 PT, velho. Então tem bastante gente, é. Ah, vocês estão equiparados, então tá de boa. É. Mano, eu vou falar um bagulho pro seu, Samuka. Na época da SA12 lá, mano. Os caras tinham 5 clãs full contra a gente. E ainda colocava expedição de 300 negros, tá ligado? Chegou a ver esse? É que o Legends of Mir é mais próximo, mano, do que o MirFord. Eu vi esse videozinho. Tava na SA3, né, mano? Aquela época foi foda. As caras vão ter que voltar. Se os caras não voltar pro SA, eles vão começar a se fuder lá. Fica feio lá, mano. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow. E tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mir já conhece.